Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Para te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa tua ausência Me causou Eu sei que vou sofrer A eternidade desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar De você eu gosto Com você eu fico Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Mas cada volta tua Há de apagar O que essa tua ausência Me causou Eu sei que vou sofrer A interna desventura De viver À espera de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer 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 Eu sei que vou sofrer